Fala galera, bem-vindos a mais uma live da Tribute Intercâmbio. Carol aqui. Estou com o João Paulo, que eu trouxe para falar sobre vocês, do tema de hoje, estudo e trabalho na Espanha. Então vamos lá, vou apresentar o João Paulo para vocês e a escola que é a Xpanish. Se apresenta aí para a galera. Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal? Boa noite, eu sou o João, representante da Xpanish no Brasil. A gente está com essa tarefa aí, Carol, de realmente promover esse programa de estudo e trabalho na Espanha que é uma coisa nova aí no nosso mercado, né? É, porque a galera não está acostumada ainda com a questão de poder trabalhar enquanto estuda lá na Espanha, né? Então é exatamente esse o tema de hoje. Para que a gente possa dizer para vocês que isso é possível trabalhar legalmente. É importante. Exatamente, é importante frisar isso. Então a gente vai ponto a ponto, a gente já recebeu as perguntinhas de vocês. que a gente postou lá no Insta. Inclusive faço convite para vocês continuarem perguntando que durante a live a gente vai responder para vocês, tá? Mas antes de tudo a gente vai começar apresentando a escola, que é muito especial. É a parte que vai dar de encontro exatamente com esse objetivo que vocês têm. Se você quer trabalhar, você tem que estudar numa escola boa, de qualidade, que vai fazer com que o seu espanhol desenvolva o mais rapidamente possível para que você consiga um emprego mais rapidamente, né? Então vamos lá. Quem é a Expanet? É muito importante falar sobre a escola porque é uma parte fundamental do intercâmbio do aluno, como você falou, é onde ele vai realmente estudar, vai passar em seis meses, um ano da vida dele. Então tem que ser um lugar, além de agradável, que entregue os resultados que ele está esperando. E a Expanet é exatamente isso. A gente é uma escola boutique, né? Que é uma escola realmente, além de ser muito pequenininha, de estrutura, a gente também garante aí... Hoje a gente tem nove salas de aula só, Carol, no nosso campo de Barcelona. A nossa média de alunos aí está em média de seis alunos por sala de aula. A nossa estrutura é linda, né? E se desce de ter seis alunos por sala é muito legal porque tem uma proximidade muito grande entre o professor e o aluno. Não é aquela coisa de 15 alunos por sala, 20 alunos. Então é quase aí uma turma VIP. Exatamente, é isso aí. Então a gente está falando aqui de desenvolvimento de idioma. A gente tem que lembrar que o aluno vai estar aprendendo espanhol com suíços, com americanos, com japoneses, que são alunos que têm uma curva de aprendizado diferente da nossa. Então o brasileiro, ele tem sim uma facilidade para aprender o idioma e o professor que está em sala de aula tem que conseguir entender que esse aluno brasileiro ele está se desenvolvendo de uma forma diferente dos outros e obviamente acompanhar isso para passar de turma. Não tem por que um aluno brasileiro ficar quatro semanas estudando com o mesmo aluno suíço, por exemplo, que vai estar tendo mais dificuldades. O asiático, que é totalmente diferente da língua. É isso. Então a questão de ter seis alunos na sala de aula é realmente muito confortável por causa disso, principalmente. Então você tem amigos, você vai fazer amizade, é uma escola vazia, mas mesmo assim é uma escola que te dá um atendimento muito individual em sala de aula, como você falou, é quase VIP. Mas também muito importante, a gente vai falar sobre o visto daqui a pouco, né? Por aí. Fica até o final, né? É, exatamente. E a gente vai falar que existe um processo, depois que ele embarca, tem um processo que é feito lá na própria Espanha. E ele vai precisar, o aluno vai precisar de um suporte local. Então a escola que tem menos alunos, ela consegue realmente dar suporte por ter menos alunos, né? Então você não é só mais uma matrícula, né? Você é um aluno que tem um nome que veio do Brasil. Isso, é muito importante. A gente sempre bate nessa tecla aqui, porque a gente trabalha somente com escolas assim. Porque nós aqui, como assessoria a vocês, a gente pega no colo, faz tudo, ajuda em tudo. E a gente quer que a nossa extensão, que é a escola, faça da mesma forma. Então por isso que a gente tem todo esse cuidado de escolher os nossos parceiros. E a experiência é um parceiraço nosso. E eu acho que isso é muito legal, né? E nesse lance aí, então, mix nacionalidade, mas o aluno brasileiro, se ele desenvolver mais rápido, ele passa de nível mais rápido que os outros alunos, né? Como que é o esqueminha de quanto e quanto tempo, mais ou menos, ele consegue passar de nível? Toda sexta-feira a escola faz um teste com todos os alunos, né? Uma prova semanal, sim, pra realmente medir esse desenvolvimento. A média de brasileiros, no começo, ali, os primeiros níveis, A1 e A2, é de uma a quatro semanas, né? O A2 são quatro semanas, o A1, uma, duas semanas. Então em seis semanas o aluno brasileiro já é final de A2, tá? Isso é muito importante falar. A1, A2, aí já é o B1 logo em seguida, né? O A1, A2, só pra explicar pra galera, o A1 é o mais básico. Exatamente. Começa com A1, A1, A2, B1, B2 e C1 já é consciência, é quase, é o avançado. Então, mais ou menos aí de quatro a seis semanas o aluno já consegue. A média, exatamente. E uma coisa interessante, isso no início, né? Depois dos B1, B2 e C, obviamente, demora mais tempo, porque são mais complexos. Mas você citou, por exemplo, o mix de nacionalidades, a gente tem hoje apenas 9% de brasileiros no meu mix. Gente, é muito pouco. Quase nada, é muito pouco mesmo. Eu tenho mais suíços com 11%, nem na Suíça tem mais suíços. É verdade. Tem mais suíços, tem mais americanos com 11% também, alemãs com 10% e brasileiro tá na proporção de franceses ali com 9%. Gente, olha quanta amizade diferente aí, e não é nem só europeia. Exato. Ele acabou de falar ali também asiáticos, americanos e tudo mais. Isso é bem legal, bastante amizade diferentona. Exatamente. E uma outra coisa legal sobre a nossa escola também, Carol, são as atividades que são gratuitas por semana. A gente garante como expende, são poucas as escolas que tem isso. Quatro atividades gratuitas por semana pra todos os alunos. A gente não tá falando aqui de assistir... Praticamente a semana toda, gente. Exatamente, de graça, isso à tarde. E a gente não tá falando aqui de assistir lá Casa de Papel com os professores. É algo além disso, a gente tá falando aqui de uma coisa de mergulho cultural mesmo. A gente tá falando aqui de aula de culinária, de aula de flamengo, de workshops que são muito importantes pra quem quer trabalhar, vou falar depois também. Mas eu vou tá ajudando a galera aí com questão de currículo, como se importar numa entrevista, né? Pra realmente fazer uma simulação de emprego, é muito importante isso. E também... Já voltado realmente para o programa de estudo e trabalho. Exatamente, é isso aí. Então só passa atividades gratuitas pra que o aluno mergulhe culturalmente, mas também na questão de trabalho, né? E é bom que assim, são as atividades extras que vai fazer você treinar, você praticar o que você aprendeu em sala de aula. Exato. Então já é gratuito. E aí você fala assim, beleza, então eu vou fazer todas as atividades que eu puder. Com certeza o seu espanhol vai desenvolver muito mais rápido que aquela pessoa que não tá indo nas aulas extras. Exatamente. Porque ela tá falando com pessoas que não são da sala dela, inclusive, que não tá naquele... Ah, eu tô acostumada a ouvir aquela pessoa falando, então eu identifico mais tranquilo. Não, tá falando com sotaques do mundo inteiro, treinando o tempo todo. Então realmente, sempre que possível, ir às aulas essas, principalmente porque elas são gratuitas, porque o idioma ele vai desenvolver mais rápido isso fatalmente. Claro, exatamente, é isso aí. Bom, é isso. Vamos falar de onde que é a escola mesmo? Estamos em Barcelona. Ai, que lugar horroroso. Eu não conheço uma pessoa que visitou Barcelona que não tenha gostado. É realmente unânime. Nossa, gente, muito bom. A cidade é fantástica. A gente tem alunos aí, Carol, no nosso centro, de 70 anos, 60 anos. Olha, que legal. E alunos mais jovens de 20, 25 anos. Os dois grupos adoram o destino e, o mais legal, por motivos completamente diferentes, tá? Então é legal de falar sobre isso, porque realmente a cidade é muito democrática. É uma cidade que, se você é jovem, você vai ter muita balada. As rângulas, que são muito famosas. Tem as praias, que são únicas. Mas a cidade atende todos esses gostos, idades e tudo mais, né? Fantástico. Pra quem é mais velho, é uma cidade muito histórica, né? Exato. É muito bonita a questão de gaudícia e lótica, etc. Gente, é tudo lindo, de verdade. É muito legal, muito bonito. Então, é muito segura, é muito limpa, né? É muito organizada, uma cidade realmente muito organizada. Então, enfim. E linda. Não, de verdade, gente. É sério. Com custo de vida abaixo. Sim. Inclusive, a gente vai detalhar mais o recurso de vida aí. Então, continuem e fiquem ligados aí. Mas, de fato, Barcelona é uma cidade maravilhosa. Igual eu comentei, é linda. É pra todos os gostos. Atende todos os perfis. Todos os perfis. É. Assim, também tá super localizada. Você quer viajar pra outros países enquanto você tá lá estudando. Se tem voos saindo de Barcelona. É isso. Eu ia falar isso agora também. É uma cidade que, pra quem gosta de viajar, ela liga toda a Espanha, né? Através de trens e voos. Mas toda a Europa também. Então, eu já paguei 15 euros de Barcelona a Paris. Por exemplo. Aquelas companhias de low cost. É super barato. Sim. Ryanair. A gente já falou muito da Ryanair aqui. Então, até a gente vai deixar... Você vai lá no Facebook. Vai em vídeos. Facebook. Trinta Intercâmbio. Vai em vídeos. Vai ter um vídeo só de viagens. A gente fala muito sobre isso. Pra você viajar pagando quase nada. É isso. E Barcelona possibilita isso. Pra quem você viajar realmente a Europa inteira. A poucos euros de distância. Sim. Pouquíssimos. Meu Deus. É verdade. É isso aí. Bom, vamos lá. Então, eu acho que tá na hora da gente falar um pouquinho do custo de vida lá. Vamos lá. Falar sobre isso. Então, vamos começar com, acho que, aluguel. Eu acho que é o mais... O primeiro item aí. Quando você tá procurando morar num lugar. Você quer saber mais ou menos aí quanto custa morar nesse lugar. Então, assim, a galera estudante. Vamos conversar que normalmente a gente divide casa, até arrumar emprego e tudo mais. Depois você quer morar sozinho, quer um quarto sozinho. Aí já, né? Já são outras etapas. Às vezes, vamos falar um quartinho compartilhado aí. Vamos lá. Eu tenho alguns alunos que, inclusive, vieram da Irlanda, que estamos andando com a gente hoje. Que é uma possibilidade de falar depois também sobre isso. É fantástico. E comparando muito com Dublin, que eu acho que é uma cidade que a gente conhece bem na nossa indústria. Fala sempre de aluguel e tal. Essas alunas estão pagando hoje, só as duas, no apartamento, 350 euros. 350 euros no apartamento. Por mês. E elas moram a 30 minutos do que é o centro. A gente tá aqui em Champaign. A gente não falou, inclusive, mas tá no centro de Barcelona. Então, realmente, dá pra morar tranquilamente. Barcelona quer pagar mais barato, mora mais longe um pouco. Gente, isso em Dublin aí, você paga numa vaga. Ou seja, tipo, você e mais, no mínimo, mais uma pessoa e não no centro. Tipo, isso numa vaga. Uma casa com dois, três quartos. Entendeu? Aí elas estão pagando 350 no apartamento. É fantástico, é barato. Então, tem outros que, na verdade, quer morar mais próximo. Paga um pouquinho mais caro, não tem problema. Mas é uma cidade que, comparando com outras grandes cidades da Europa, tem um custo de vida, principalmente relacionado ao aluguel, que não é tão alto assim. Então, é realmente o diferencial. Cara, é bem mais barato. Produção, tô ouvindo aqui no meu ponto, que a gente tem uma perguntinha. Na verdade, a gente tem duas perguntas. O Deverson, a primeira delas é... Foi Deverson. Ele perguntou qual o nível de espanhol que precisa pra ingressar numa faculdade da Espanha. Sim, boa. Boa pergunta. Europa, de forma geral, trabalha mais ou menos igual, tá? A gente fala de França também. Tem que ter, no mínimo, um B2, tá? Pra ir ao B2. Lembrando que a gente tava comentando, A1 é o mais básico, A2, aí o B1, B2. Então, é um, vamos dizer, um intermediário avançado, né? Exatamente isso. E o aluno brasileiro consegue chegar nesse nível em uns 5 meses, tá? É muito distante, assim. Então, um pacote... Pela proximidade do idioma, né? Exatamente. Então, um B2 já é possível. Então, 5 meses de curso. Inclusive, um programinha, né? Que a gente vai promover pra vocês, que é o que envolve estudo e trabalho, ele é de 6 meses. Exatamente. Essa é a segunda pergunta que ele comentou. Ele falou quanto tempo precisa ficar estudando na Espanha pra ter a possibilidade de trabalho. Boa, a gente vai falar só agora já ou vai esperar o que vai falar? Pode responder a pergunta. São 26 semanas de programa que é necessário, que dá em 180 dias, um pouco mais disso, né? São 6 meses, tá? Exato. Sem outras palavras. É o requisito mínimo pra conseguir o visto de estudante e lá na Espanha ele ter acesso a trabalho. Então, esse é o básico. Sendo que são 22 semanas de curso e 4 semanas de férias. Exato. Pra não ficar dúvida, então, realmente não, são 26 semanas de curso. São 22 de curso. São 26 semanas de visto. Exatamente, exatamente. E a gente coloca férias também durante o programa, porque é possível isso, mas quando quiser pegar mais aula também não tem problema nenhum. Mas esse é o mínimo pra pessoa ter a permissão de trabalho. A gente vai voltar, foi só pra responder a pergunta do Davidson. Muito obrigada, Davidson. Mas a gente vai voltar explicando sobre o programa, tá? E a gente vai terminar a questão do curso de vida e eu já tenho mais uma perguntinha aqui, tá? Então, vamos lá. Falamos do aluguel, 350 no apartamento. Gente, muito bom em termos de Europa, assim, se prestar, excelente. Alimentação. Vamos lá. Ó, vamos comparar muito. A gente sabe que é muito relativo, né? Porque tem gente que, ah, não sei o quê, tipo, quero Nutella todo dia de manhã. Eu não sei o quê, não. Então, assim, só pra basear, a gente vai falar o mínimo. Então, assim, se você sabe que você come umas coisas diferentonas e tal, você já puxa um pouquinho pra mais. Mas o básico, aquele normal para sobrevivência, é esse que a gente vai abordar agora. É isso aí. Vamos comparar com o W, porque eu acho que em questão de alimentação é muito semelhante. Quantos espaços, mais ou menos, 150, né? Em W, mais ou menos, é, 120, né? Mais ou menos por mês. Por mês. É isso aí, é o mês, né? Que você tá falando. Então, manteria essa média de 120 a 150. 150, que é um pouco mais, talvez, queira sair, né? Tomar um pouco. Sim, tá. Não sei o que já tá aí. Eu acho que contando só a alimentação, sem ser a parte de sair, sem ser a parte do lazer, a parte da alimentação, 120 até dá tranquilo, né? É isso aí. É, cozinhando em casa, lembrando que estamos falando sobre cozinhar em casa, tá? Sangria uma vez ao mês, não é todo dia que você vai tomar sangria. Essa questão, assim, tipo, a parte de lazer, a gente não comenta, por quê? É muito relativo. É muito relativo. Tem gente que, tipo, bebe pra caramba, tem gente que não bebe de vez em nunca, tem gente que não sei o que. Então, assim, comer, todo mundo vai precisar comer. Então, é isso que a gente aborda nessa parte da questão da alimentação. É, é isso aí. É. Então, mais ou menos, uns 120 euros na média por mês. Em relação a contas, vai, vamos dizer assim, quanto é a média de gasto ali? Vamos colocar internet, energia, água, que são os básicos, né? É, não tem, nem tem mais o que também, né? A gente coloca, talvez, 50, 100 euros, alguma coisa assim, dependendo muito do tamanho do seu apartamento, enfim. A gente coloca, geralmente, o gasto total de um aluno em torno de 600, 700 euros por mês em Barcelona. É, isso jogando bem em cima, tá? O aluno vivendo bem e tal. Tanto é que, para falar sobre o visto, já, já, o governo espanhol recomenda 540 euros por mês. É o que eu acho que é um pouco... Mas aí, é o mínimo do mínimo do mínimo, o cara ainda tem que se apertar, né? Exato. Exato, vivendo muito longe do já do próprio centro. Eu acho que 700 é uma média legal pra você viver seguro, comendo bem, saindo e pagando bom aluguel, né? E a gente vai falar sobre salário, então, pra vocês marcarem. Agora, vamos para a próxima pergunta, que a minha produção tá chamando aqui o meu ponto. São várias, tá bombando. Várias, adoro, adoro, adoro perguntas. Vamos olhando, hein, galera? Vou passar algumas aí, João, você tenta responder. A galera perguntou 350 euros pra galera dividir o apartamento. Em que região? Fica perto do centro, mais afastado, um pouquinho mais. Essa pergunta que perguntaram também, quantas pessoas dividem esse apartamento pra uma pessoa? Essas meninas dividem com duas só. São só duas meninas morando juntas e elas moram a 30, 35 minutos de transporte do centro. Então, é uma região... Elas moram, será que em quartos separados ali? Quartos separados. Olha, então quartos... Gente, então tá múltiplo, tipo, meu, sério, é muito barato. É isso aí. Então, aqui, 35 minutos em Barcelona, a gente considera já longe, né? Porque é a cidade que tem transporte muito bom. Sim. Então, não é que eu moro em São Paulo, isso daí. Mas vive com extremo conforto. Exato. Vem de quartos de centro e tal, e o preço justo. E não é um metro igual São Paulo, porque é aquela coisa lá que você parece sardinha. Então, de vida linda. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aproveitando mais duas perguntas. Uma, a menina colocou e apagou, não lembro o nome dela. Ela perguntou quais são as opções de trabalho, daqui a pouco vocês vão falar um pouquinho, então, pra não perder o fio da alinhada. E o Leandro Jesus perguntou o valor do salário mínimo, que ele tá em Dublin. Aparentemente, ele tá em Dublin e ele quer saber a relação. Boa. A primeira pergunta era sobre a questão de... Qual tipo de emprego você consegue. Você tá falando de Barcelona, que é uma cidade que eu brinco que é uma mistura entre Rio e São Paulo, né? Então, é uma cidade muito visitada, tem bastante turismo. Ela meça muito essa questão mesmo do turismo, mas ao mesmo tempo cidade grande, empresas e empresas, né? Exatamente. Então, exatamente. É bem com os dois, né? Você vai ter muito emprego casual em restaurantes, em hotel, em café, que é, obviamente, o que mais tem, inclusive. Inclusive, é onde a gente tá localizada, tipo, a própria escola, é em Enxapê, que é a região central, 20 minutos da própria Sagrada Família. Então, tudo tá ali perto, tudo tá ali perto. Mas, como você falou também, é uma cidade que exporta bastante serviço, né? Então, é uma cidade que gera bastante emprego também na área de tecnologia, de exportações de bens de consumo, então, pra Europa, eu tô falando aqui. Então, é uma cidade que também gera muita renda nesse sentido. Então, o principal, onde os nossos alunos têm trabalhado, é em áreas de turismo, né? Na área de hospitalidade, a maioria. Mas, obviamente, você pode galgar coisas superiores, dependendo do seu espanhol, quanto tempo você fica lá. Tem oportunidades também. E você, que está na Irlanda, está cansada desse clima, desse céu cinza, mas você quer renovar e quer continuar na Europa, tá aí uma ótima oportunidade. Porque, pensa aqui, você já tem o inglês, você já tá macaco velho de intercâmbio, então, você já sabe como procurar emprego e tudo mais. Você vai chegar lá já com, assim, um pouquinho na frente do normal. Por quê? Tem essa questão do inglês, que vai ajudar, né? E aí, você vai estar lá aprendendo espanhol e tudo mais. Então, já as oportunidades de emprego, elas são maiores ainda, né? Pra quem já tem um inglês em inglês. É, a gente tá falando aí de uma cidade que precisa de gente na área de hotelaria. Então, tem que falar inglês, que é básico, é bom. Então, você já tem um baita diferencial, a gente vai conseguir sair na frente. Gente. De muito espanhol, inclusive, que não fala a língua. Não, tá vendo? Do próprio povo local. Exato. Falando português também, e aprendendo espanhol, você já tem três línguas de aprendizado. Então, realmente, sai na frente muita gente. Eu quero voltar na outra pergunta sobre o próprio salário mínimo, que a gente esqueceu de falar. A média em Barcelona, não é o salário mínimo da Espanha. Barcelona paga um pouco mais com a cidade. Vamos falar de Barcelona, que é onde que a escola tá localizada. Exato. A hora é entre 7 e 8 euros, tá? A gente chega a 7 e 8 euros, que dá aí pra você pagar as contas no final do mês. Não vai ficar rico. Sim. Claro. Mas vai dar pra fechar as contas. Não, dá tranquilo, gente. Verdade. Mas, e também puxando o ganchinho aí pra o que eu acabei de falar do pessoal da Irlanda. Mas se você, brasileiro, que tá aqui, que quer ir pra lá, tranquilo, tá? Assim, né, a gente só, eu só peguei o ganchinho da galera que tá lá na Irlanda, que tem muita gente que quer continuar na Europa, mas não quer mais ficar na Irlanda, ficar na cara, meu Deus, pra onde que eu vou, tá aí uma ótima oportunidade. Mas aí, a galera que tá saindo daqui do Brasil pra arrumar emprego por conta desse programa, vai lindo, tá? É isso aí. Mais alguma pergunta? Por enquanto. Caloana, menina. Só pra falar, ela mandou outra pergunta aqui que já foi respondida. Caloana. Mas caloana, menina. Ela acabou de mandar outra pergunta, ela tá bem interessada. Que bom! Eu queria saber sobre como funciona a extensão, por exemplo. Ela fechou um pacote de seis meses, por exemplo, e quer ficar mais tempo. Como que isso funciona? Você acha melhor a gente falar sobre como funciona o visto agora primeiro e já emendar a extensão? Pode ser. Só não deixa eu esquecer, eu vou responder por sua pergunta já já. É, é só pra fazer mais sentido pra todo mundo. Exatamente. Então vamos lá. Pergunta de vocês. Como funciona? Como que eu posso trabalhar lá na Espanha, estudando espanhol? Muito bem. Vamos falar sobre o visto de estudo. Eu quero deixar isso bem claro, o visto de estudo e não o visto de trabalho, porque o aluno não sai do Brasil com a possibilidade de trabalho automática. Ele vai sair como estudante e lá na Espanha que ele vai ter acesso ao trabalho, tá? Então vamos deixar isso bem claro pra não gerar dúvidas do pessoal. É, basicamente um pouco parecido com o de Malta, você sai com o visto de estudante e aí lá você perde, pede a permissão de trabalho. Exato, é mais ou menos essa a ideia. A diferença de Malta é que na verdade você tira lá, da Espanha você tem que tirar aqui ainda no Brasil, a gente vai continuar ali. Exato. O primeiro requisito que a gente já falou aqui é a questão de tempo de curso. Então o aluno tem que contratar um curso de no mínimo 26 semanas, um programa de 26 semanas. O vício de 26 semanas, que são 22 semanas de aula e 4 semanas de férias. Exatamente, totalizando aí mais de 180 dias, isso é muito importante, tá? O segundo é que você tem a questão aí de comprovação financeira. Então o aluno tem que, aqui no Brasil, fazer uma comprovação financeira aí de 540 euros vezes o número de meses que ele vai passar lá na Espanha. Então ele tá falando de 26 semanas, são 6 meses, esse valor vezes 6. Se a pessoa já quiser comprar um curso de mais tempo, por exemplo, ela fala assim, minha, mas eu tô com um espanhol muito zeradinho aqui, então eu quero fazer 7, 8 meses. Exato. Aí ela já compra esse valor de 540 vezes 7 ou 8 meses, que é o curso que ela escolheu. Exatamente isso. Então o tempo vai passar lá. E aí as 4 semanas férias no final. Exatamente, exatamente isso. Essa comprovação ela pode ser feita através da conta do próprio aluno, tá? Então vai olhar a conta corrente, claro, ou investimentos de alta liquidez, então você vai beber mais um. O equivalente a esse valor em euros. Exatamente. No câmbio lá dentro do dia. Exatamente. E uma outra vantagem, a gente tá falando aqui de 540 euros vezes o número de meses. Se for 6 meses, dá um pouco mais de 3 mil euros, dá 3.200 alguma coisa. A gente tá falando agora, comparando de novo com a Irlanda, que é algo semelhante. Exatamente, 3 mil euros. Só que a vantagem é que você faz a aprovação aqui no Brasil antes do embarque. Então você não precisa comprar euros pra realmente, você perde dinheiro, só que você converge dinheiro, você perde, né? Pra embarcar com esse dinheiro. Então você faz aqui no Brasil em reais mesmo. E outra vantagem é que você pode usar patrocinadores de primeiro grau. Isso que eu ia perguntar, eu ia frisar essa parte da questão de patrocinador mesmo. De um suporte financeiro. É isso, o suporte financeiro pode ser usado no primeiro grau, que eu acredito que seja pai e mãe. Sim. Então tem que estar na conta dele, você junta com a sua e faz essa comprovação total. Então você pega um pouquinho do pai, pega um pouquinho da mãe, mais do seu e ali deu o equivalente a quase 3 mil euros ali mais ou menos. Exato. E aí tá lindo. Perfeito. Já tá pronto pra prosseguir com o visto. Exatamente. O outro requisito é a questão de seguro saúde. Sim. Então tem que comprar o seguro pelo período completo. A companhia faz parte do tratado de China, hein? Então tem que ser um seguro com cobertura mínima de 30 mil euros, tá? Isso é cobertura, não é valor do seguro não, tá gente? É bem mais em conta. Nós fazemos aqui, super facilitamos o pagamento. Então fiquem tranquilos que isso daí é só mais um detalhe. Exatamente. É isso aí. Você ajuda eles. Ajuda. E tem que ter uma entrevista no consulado. Isso é muito importante. Então você tem que agendar a entrevista através do próprio site do consulado. Ela é feita onde tem consulado. Aqui em São Paulo tem. Tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador. E no Sul, se não me engano, tem em Porto Alegre, tá? E em Brasília, obviamente, também tem. E lá na Irlanda também tem. Exatamente. Na Irlanda tem Dublin, que é a própria embaixada da Espanha em Dublin, tá? Então se você tá em Dublin, você consegue fazer essa entrevista. Você consegue fazer isso. Os serviços são muito parecidos, inclusive, com os nossos vistos aqui, tá? Do próprio Brasil. Vai ao consulado. Um detalhe muito importante, Carol, é que ele tem que trazer com ele a carta original da minha escola. Então a gente envia a carta da Espanha pra cá. Esse valor já vai estar incluso no pacote que você gerar pra eles aqui, no próprio orçamento. A gente manda essa carta pra que ele apresente ela original. A original. Basicamente parecido com o visto estudante do Estado do Rio de Janeiro. O visto americano. Exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Precisa da carta original. Ou seja, só pra vocês entenderem. Tem que comprar o curso antes. Por quê? Você está tirando o visto de estudante. Condição de estudante, que você esteja estudante. Como você vai comprovar? Através dessa carta original que você tem que levar com você. É isso aí. Lá pro consulado. É isso aí. Bom, acho que esses são os principais... Os requisitos. Vamos falar de manejamento agora. Se a pessoa quer renovar, aí ela... Não vai ficar essa ordem aí ou não? O que vocês acham? Pode falar. Não tem problema. É que tem o processo pós-embarque. A gente já falou daqui a pouco. Isso, então. Acho que eu ia falar. Mas vamos falar sobre essa renovação. Não tem problema nenhum. É possível renovar, sei lá, já na própria Espanha? É possível. Claro que sim. Só que vamos pensar de uma forma um pouco mais crítica. Você é brasileiro. Você não precisa de muito tempo, assim, de espanhol pra você pegar um alto nível. Que a gente acabou de falar aqui. Realmente pra gente é muito mais fácil. Então, a gente como escola não recomenda a renovação através de curso por mais de um ano. Então, se você tem seis meses, você pode renovar por mais seis meses? Tudo bem. Mas depois, por mais seis meses, a gente não recomenda que você pode ter problema com a migração. Eles podem não deferir o seu visto, exatamente. Falar, caramba, em um ano? Já tá aprendendo muita gente. Brasileiro, exatamente, não aprendendo. Isso é como se diz espanhol, né? Mas ela vai falar com outras coisas. Muito bem. Então, eu ia falar isso agora. Mas o que você pode... Então, o que pode ser feito, né? Você pode ter uma progressão de ensino. Então, você vai ter aí uma universidade, um curso técnico, algo nesse sentido. Tudo bem. Eles aceitam esse sentido. Então, não existe um período máximo que você pode renovar na Espanha o visto de estudante. É definido. Não existe um curso definido. Exato. Claro que sempre vai depender muito de quem tá do outro lado da mesa, quem tá analisando o seu processo. E quanto mais você mostrar pra ele que você tá realmente melhorando, tá subindo, tá tendo... Tem uma progressão. Tem uma progressão de ensino. Você, obviamente, tem o seu visto aprovado. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, basicamente, não... A dica aí, na verdade, né? Não renovar pro curso de espanhol por si só pra mais de um ano. O ideal é que sempre você faça uma progressão, um curso técnico, um cursinho mais, né, profissionalizante e aí, ensino superior, pra aí vai. É isso aí. Mas, pra que você tenha mais chances de do seu visto ser... da renovação do seu visto ser aprovado, beleza? É isso aí. Então, matamos a questão da renovação. Deixa eu voltar antes, Carol. Só na questão do visto aqui no Brasil, sobre o seu planejamento. Quanto tempo você tem que fechar a matrícula e o embarque e qual que é a diferença... É, porque demora pra sair o visto. Exato, é um visto que, né, ele é bem burocrático, o seu consulado, às vezes ele pede pra você retornar ao consulado com documentação complementar. Então, por exemplo, você levou uma documentação financeira e acha que você precisa de mais alguma coisa pra complementar, vão pedir pra você retornar, tá? Então, eu recomendo três meses no período de você fechar a matrícula, começar o processo até o seu embarque. Acho que três meses é um período seguro. Três meses com a carta na mão, ou seja, a pessoa tem que ter quitado o curso pra poder ter a cartinha, tá? Exatamente. Tem esse detalhe, porque, por exemplo, você pode fechar o curso bem antes, a gente parcela, fica tranquilo, a gente facilita bastante o pagamento. Uma vez que o curso foi quitado, aí a carta é emitida pela escola, a original, sai lá da Espanha, vem pra cá pro Brasil, e aí você consegue ir lá no consulado, tá? Então, tem que contar da data de que quitou o curso, os três meses antecedentes à sua pretensão de ir. Ou pode falar de parcela no cartão de crédito também. Ou também, se você tá com urgência, assim, meu, cara, mas eu não, eu quero parcelar, mas eu quero ir logo. Então, pode parcelar no cartão de crédito, que aí já mata essa questão aí do tempo de esperar que tá o curso. Muito bem. Tá bom? Vamos falar de dúvidas. Posso aproveitar? Calu, que ela falou aqui, o pessoal tentou falar o nome dela, ela falou Calu é mais fácil. Calu. Calu, é isso aí. Ela é comissária de voo, ela quer realmente aprender o idioma, e ela perguntou se a escola auxilia ela com a procura desses outros cursos. Sim, vamos lá, a nossa escola não é uma escola grande, como a gente acabou de falar, uma escola muito pequena, que tem um atendimento muito personalizado. Então, o que tem que ficar muito claro? A gente não faz nenhum processo pra aluno, a gente não é um emprego pra aluno, isso é muito importante, nenhuma escola faz isso. Mas todo o suporte que a gente puder dar, a gente vai dar sim, claro. Você vai falar sempre com a Clara, que é a nossa diretora, que é uma pessoa que tá sempre disponível na recepção. Então, você resolve o seu problema com quem pode resolver, que é a própria Clara, que é a diretora. Lembrando que você não é só uma matrícula, você realmente é quase um lembro da família. Exato, é quase isso mesmo. Então, a gente tem alunos que já passaram por isso, que precisaram de ajuda em uma universidade, a gente fez uma ajuda, né? Assim, tipo, já com quem falar, telefone, às vezes fez até uma intermediação, não é uma regra, né, claro, mas a gente tenta ajudar sempre os alunos que estejam nessa situação, que tenham interesse. Então, sim. Uma outra pergunta, perguntava se tem alguma opção, como funciona a moradia lá, se tem casa de família, residência estudantil, ou a pergunta dessa parte? A gente vai falar agora sobre acomodações, porque no pós-embarco, no processo que ele tem que fazer lá na Espanha, ele vai ter que comprovar o endereço, tá, de moradia pra tirar o NIA. E esse lance aí de que o visto saiu, tem que ser feito antes de você ir pra Espanha. Então, se você tá aqui no Brasil, você tem que fazer todo esse procedimento e aguardar sair o visto aqui no Brasil. Se você tá na Irlanda, antes de ir pra Espanha, é a mesma coisa. Você tem que esperar sair o seu visto pra você já ir pra Espanha, já direitinho. Só que não acaba por aí. Exato, exatamente. Tem um procedimento que você tem que fazer, estando lá na Espanha, que envolve essa questão da acomodação, então só pra contextualizar. Muito bem, isso aí. Então, obviamente que a Expanha a gente tem diversas opções de acomodação, residência, casa de família, mas a única opção que a gente considera válida pra o processo de tirar o NIA, que a gente vai falar daqui a pouco, é apartamento compartilhado, né, que nesse caso, o contrato do aluno, ele é diretamente com o anfitrião, que é o dono do apartamento. Então, é apartamento compartilhado que é a opção pra você conseguir fazer esse processo lá na Espanha. Então, no caso do, só pra eles entenderem, se a pessoa quiser fechar uma casa de família ali, aí não rola. Eu não recomendo pra esse processo de trabalho, porque pode ter problemas, né, então, porque nesse caso, o contrato é com a escola, né, então o contrato tem que ser diretamente com o anfitrião e apartamento compartilhado, que é uma espécie de Airbnb, né, na própria escola, esse sim serve. O que é um apartamento compartilhado? Você vai morar em um quarto de uma pessoa que é dona ali, que às vezes mora também no mesmo local, mas o quarto é só seu, né, e você divide os outros ambientes, né, sala, cozinha, etc. Tá. Então, vamos explicar como que funciona, a pessoa teve o visto concedido aqui no Brasil ou na Irlanda, e aí ela, beleza, vou para a Espanha. Chegou na Espanha. Chegou na Espanha. Primeira coisa, vai ver que coisa é bonita, a cidade é maravilhosa, vai se apaixonar, porque vai se apaixonar. E aí tem que começar quase imediatamente depois o seu processo de permissão de trabalho, né? O que é o primeiro passo? Conseguir o NIE, N-I-E. Esse documento é como se fosse um RNE, né, deles. Então, é um estrangeiro que mora em Barcelona. Seu RG, manda a Espanha. É o RG, manda a Espanha, exatamente. Então, você tem que mostrar para o governo que você está morando lá, que você tem onde morar. Então, por isso que a acomodação, ela é importante, ela já entra aqui, que é chamada de empadronamento. Ela já serve como a comprovação de moradia. Exatamente. Então, você vai pegar essa documentação. Então, se você quiser fechar quatro semanas de hostel aí, não dá. Exato, exatamente. Entendeu? Um exemplo. Exatamente. Então, com essa carta de acomodação, ele vai até esse escritório de imigração, que fica bem próximo à escola, tá? A gente até aponta o Nereza, super tranquilo. E juntamente com o passaporte, com o visto, com essa carta e com 8,60 euros, que é o custo, ele vai dar entrada nesse NIE. Bem mais baratinho que o da Hernanda. É, bem mais baratinho. Então, ele vai dar entrada. E depois você tem que esperar sair esse documento. Quanto tempo demora? Oficialmente, o prazo que eles passam é de 90 dias, mas não é isso tudo, tá? Então, a ideia é que se você é uma pessoa que precisa trabalhar, que tem que ficar em cima deles pra liberar logo o NIR, você tem que ficar batendo lá toda semana pra saber, ó, tá pronto. Ah, mas pode ir lá e cobrar. Claro, claro, sim. É o que eu recomendo, inclusive, que se faça, pra que você tenha acesso a esse documento mais rápido. Porque quando ficar pronto, ninguém vai te ligar e te avisar que tá pronto, né? Então, o aluno que faz isso com mais frequência, ele vai descobrir que tá pronto. Então, mas brasileiro mesmo, chega lá. Exato. É por isso que o tempo de quem trabalha ou não varia bastante, tá? Depende muito do aluno, né? Do aluno, se precisa muito trabalhar, se não precisa tanto trabalhar, o aluno que fica mais em cima desse processo, ele, obviamente, acelera um pouco mais. Ele não sai tudo mais rápido. Exatamente. Tem dúvidas sobre esse processo até aqui? Não? Tranquilo? Tá, então chegou lá, quase que imediatamente já tem que tirar o NIR. Tem que ser no mínimo um mês, tá? Quando você chegou, isso é muito importante. No primeiro mês, você tem que dar entrada nesse NIR, tá bom? Se você perde a oportunidade de fazer ele depois. Quanto mais rápido você dá a entrada, mais rápido você começa o seu processo aí de ter a permissão de trabalho. Exato. Essa é a grande diferença sobre Malta, que você se tomou mais cedo. Porque em Malta, você não pode fazer esse processo antes. Então, na Espanha, você pode começar, não tem nada que te obrigue a não fazer isso, né? Então, a ideia é que o que demora é uma conta burocracia, mas não a possibilidade, não a permissão, tá bom? O próximo passo é abrir a conta bancária. Então, a gente tem um banco que a gente recomenda, né? Um parceiro. Vocês vão descobrir aqui quando vocês vierem falar com a Trinity. O que a gente recomenda é super tranquilo, um banco online. Em dois, três dias úteis já tá, assim, a conta já tá aberta, realmente. E aí, sim, ele vai começar a procurar um trabalho, tá? É o próximo passo. Ele não tem nenhum valor que ele tem que já deixar naquela conta obrigatoriamente, não, tá? Não é necessário. Então, o próximo passo é conseguir emprego. E tem trocentas formas que a gente pode auxiliar vocês pra transferir esse dinheiro daqui do Brasil pra essa conta lá na Espanha, tá? Exatamente, perfeito, muito bem. Após isso, ele vai começar a trabalhar, então, e durante esse processo de trabalho, ele vai precisar de tirar o número de segurança social dele. Então, o NIA, ele não é um documento de trabalho. Não é só o RG, tipo isso, só um documento de identificação espanhol. Exatamente. E você precisa de um outro documento, um número, que é onde você vai juntar os impostos, né? Que é a questão de segurança de trabalho, etc. Caso eu quiser alguma coisa com você, você tem essa grana lá, como se fosse o nosso INSS, né? Sim. Então, é importante isso. Mas ele só consegue esse número depois que ele começa a trabalhar. E, oficialmente, você já tá trabalhando, mas você só vai receber a grana retroativa quando o número já tá pronto, tá bom? Bom. Quanto tempo demora isso tudo, João? Que é a primeira pergunta que a pessoa fala. E aí, quanto tempo? Vamos falar de coisa que interessa. Então, a gente recomenda vocês levarem aí entre dois e três meses de grana como segurança. Pra você se programar, hein? Pode ser que tenha algum emprego antes e tudo mais, torcemos pra que sim. Mas, assim, a gente é sempre muito verdadeiro. A gente não floreia e fantasia na cabeça de vocês, não. Porque a gente quer que você tenha o melhor intercâmbio possível, entendeu? Então, assim, a gente procura te preparar em relação a tudo. Então, no mínimo aí pra dois, três meses aí você levar dinheiro pra ficar seguro e tranquilo. E quanto de dinheiro? Vamos falar disso, que a gente falou sobre o custo de vida, né? Então, eu recomendo sempre entre 600 e 700 euros pra você ficar tranquilo. Cara, dá pra levar menos que isso? Dá pra levar. É, mas aí a gente tem que dar aquela apertadinha. Exato. 540 euros que é o requisito mínimo, tudo bem. Mas eu recomendo sempre entre 600 e 700 que eu acho que é mais confortável pra todo mundo. E aí, esse lance de quanto tempo que a pessoa leva pra encontrar um emprego na real, aí é o que a gente falou que é um pouco relativo, porque também depende de quando sai o NIR. E depende do currículo da pessoa, como ela tá procurando, né? Mas é uma média aí, né? A média é isso que a gente falou, de dois a três meses pra você tá trabalhando e recebendo dinheiro. Por isso que precisa dessa grana aí pra segurança. Temos perguntas, parece. O Leandro perguntou quantas horas ele pode trabalhar por semana. Boa, boa. E a nossa escola, ela é manhã ou tarde sem escolha. Então, eu quero garantir que o seu aluno estude no horário que realmente é do nível dele. Só que vamos falar a verdade agora, aqui entre nós. Nossa escola, acabei de falar, são nove salas de aula, mais de seis alunos por sala. Quer dizer que eu nem tô tendo turma à tarde, tá? Essa é a grande verdade. Então, eu só vou ter turma à tarde quando eu tiver mais de 90, porque daí sim eu preciso colocar... Mas a real aí é que assim, não dá pra pessoa hoje escolher, eu quero estudar de manhã, eu quero estudar à tarde. Não, vai chegando lá, vai fazer o teste de nível e eles vão fazer, vão te alocar. Só que a probabilidade de você estudar no período da manhã... É de 99%, você pensa, é sério, é tipo, hoje em dia é isso, tá? Pode variar com o tempo, claro, mas essa é a necessidade. Se a pessoa, de repente, tá lá estudando de manhã, e aí só que arrumou um emprego pra de manhã e tem turma à tarde. Tranquilo, pode ser. Ele pode trocar. Pode alterar, exatamente. Ou o contrário também, comecei à tarde, mas não quero, depois de um tempo quero mudar pra de manhã. Tendo vaga... A gente pode trocar você de... E só uma questão aqui da produção, vale lembrar que 20 horas semanais não são 4 horas por dia, né? Ele pode fazer as 20 horas semanais só no final de semana. Exatamente, exatamente. Em relação a emprego, exatamente, quando a gente fala que são 20 horas semanais que você pode trabalhar, não significa as 4 horas por dia, você pode fazer 2 horas de sexta e todo o restante entre o sábado e domingo, por exemplo. Então, a regra é 20 horas semanais. Como que você vai dividir isso daí? Fica tranquilo que o empregador te dando as 20 horas aí, dá pra remanejar bem. Exatamente. Porque tem muito emprego que é só de final de semana, né? Por exemplo, pubs, restaurantes, esse tipo de coisa. Você faz 10 horas no sábado, 10 horas no domingo e durante a semana só estuda. Cash in hand, tá tudo bem e vai viver a vida. Exatamente. Vai aproveitar a semana. É verdade. Vamos falar de coisa boa. E aí, Carol, quanto que custa isso daí que você tá falando, né? Que todo mundo deve estar se perguntando. Bom, então vamos em relação... Tem mais uma pergunta ou não? Primeiro eu queria falar, fale uns selling points de Barcelona. Por que que o aluno deve ir pra lá primeiro e depois eu acho legal falar no pacote. Tranquilo, excelente. Estamos falando aqui de uma região que é a região mais rica da Espanha, tá? Então, se você vai procurar emprego e se eu fosse hoje procurar emprego, eu iria pra uma grande cidade pra aumentar as possibilidades de eu trabalhar o período todo. Prefileço com praia, né? No caso. E se tiver praia, é uma cereja. Então, acho que Barcelona, ela tem tudo isso, né? É uma cidade que tem muita oportunidade. São receptivos, tá? São um povo muito receptivo a estrangeiros. É verdade, gente. Eu fui pra lá e eu tô concordando com tudo que é verdade. É, porque é assim que eles ganham dinheiro, né? A cidade realmente, ela gera muita grana através de turismo. E se você é mais educado, você tá perdendo dinheiro, né? Então, são pessoas muito educadas, muito receptivas. E que, obviamente, como eu acabei de falar, tem mais opções de emprego do que o restante da Espanha. Que a gente sabe que é um país que tá melhorando agora a distorção financeira. Realmente, tá vendo uma crise pesada, tá começando a melhorar. E, obviamente, Barcelona é a região mais rica, né? Mais sem catalunha. E é onde você vai ter mais chances de conseguir emprego. Então, eu iria, sim, pra Barcelona por conta desses motivos, tá? E porque realmente é lindo. Ponto. Vamos falar que é maravilhoso. É um plus, né? É isso aí. Então, vamos lá. Bom, sobre o pacote, né? Que a gente tem aí de 22 semanas de curso, 4 semaninhas de férias, tá? Já com taxa de matrícula inclusa aí pra vocês. Hoje, dia 22 de outubro, tá? Só pra contextualizar a questão da conversão do euro, tá? Esse pacotinho tá saindo por 12.650, porém, estamos em época de Black Friday. Estamos muito próximos. Exato. Então, chama a gente aí no inbox, no Instagram, no Face, WhatsApp, o que vocês quiserem. Pode mandar esse sinal de fumada. Podem vir até o nosso escritório aqui, que fica próximo, super pertinho da Paulista, perto do metrô Brigadeiro, que a gente vai ter uma condição especial pra vocês de Black Friday. Eu garanto que vai ter. A gente tá preparando algo realmente pra esse mês, pro tipo de promoções. E vai ter promoção mesmo na nossa escola. Então, ó, galera, chamem a gente pra gente passar essas condições especiais aí pra vocês, hein? Então, eu já queria agradecer, João. Muito obrigada pela live de hoje, adorei. Muito obrigada a vocês que participaram também. É sempre muito importante a gente receber também as perguntinhas de vocês. Essa interação é muito gostosa. E é isso. Até a próxima live. Obrigado. Tchau, tchau.